Música Estamos aqui com o Diamante Spider-Man nº 27, escrito por Nick Spencer e desenhado por Kevin Walker. Mas primeiro, não esqueça de dar uma curtida em nosso vídeo e também comentar que ajuda bastante e, claro, se inscrever no canal. Vamos lá? Uma grande explosão ocorreu no Centro Fist, seguido pela chegada de uma gangue de supercriminosas, Beetle, Lady Octopus, Scorpia, White Rabbit e Trapster, que vieram em busca do Boomerang. Diante da gangue, Boomerang dá um grande abraço em Beetle, dizendo que sentiu muito a sua falta e se mostrou muito feliz ao saber que ela tinha sua própria gangue. Por outro lado, Beetle diz brava que ele havia traído e a deixado para morrer. Logo em seguida, Electro surge. Boomerang tenta se livrar da culpa dizendo que eles deixaram tudo para trás no bar, sem nome, mas ela lembra que ele tentou acabar com ela lá. Ele tenta explicar a elas que eles estavam em um centro para desabrigados e lá não seria bom lugar para cometer um assalto. Porém, Beetle, o atacando, diz que ele é o alvo. Logo, todas as meninas partem para cima. Boomerang manda Peter levar Tia May para longe, pois não conseguiria viver consigo mesmo se ela se machucasse. Logo, ele corre em direção oposta. Peter leva sua tia para um lugar seguro e pede para ela que tranque a porta, enquanto ele tenta arrumar ajuda, o que significa resgatar Boomerang. De volta à perseguição, Boomerang diz entender os motivos de Electro e Beetle o odiarem, mas não sabia o que tinha feito para o restante, que ele aparentemente flertou. De repente, o Homem-Aranha surge. Ele diz realmente apoiar o projeto da gangue, tirando a parte do crime. Boomerang e o Homem-Aranha se juntam em uma equipe e lutam contra o sindicato. Então, Beetle comanda que as garotas entrem em formação. Elas começam então a trabalhar juntas, juntando seus poderes e forças em combate. Por outro lado, Boomerang e o Homem-Aranha apenas acabam atrapalhando um ao outro. E com isso, sem querer, Boomerang acerta o gás no herói, que gizmaia. E em seguida, elas conseguem capturar Boomerang e partem. De volta ao seu esconderijo, o sindicato comemora com bebidas o sucesso da missão. Beetle diz que Electro decidirá o que farão com ele. Ela se sente emocionada, pois nunca pediram por suas ideias antes. Ela conta que em suas gangues antigas, ela apenas seguia ordens, até mesmo depois de conseguir seus poderes. Mas agora, ela havia conhecido Beetle, que realmente escutava Electro, e lhe fez sentir como parte do grupo. Beetle diz que o sindicato era sobre isso, sobre as pessoas, cada uma compartilha uma história de injustiça. E finalizam dizendo que esses dias estão acabados. Beetle sai da reunião e realiza uma ligação ao Rei do Crime, dizendo que ela possuía Boomerang. E mandaria instruções para a troca, ou vendendo. O Rei do Crime concorda, dizendo que Boomerang significava algo de grande valor para si próprio. O Homem-Aranha é acordado pela Tia May, e pede para que o herói salve Boomerang. Ele concorda, e pede para que ela se concentre apenas no centro, que se encontra destruído. O Homem-Aranha, então, rastreia a localização de Fred, através de um localizador que ele colocou em sua roupa, do herói semanas atrás. Quando o enganou para roubar o acelerador de genomas. O herói se apressa, mas no caminho, vê a clara boia de Randy aberta, e deduz que o sindicato deveria ter passado por lá. Porém, ele logo persegue o engano, notando que Randy trouxe para casa sua nova namorada. No entanto, ele reconhece a voz da garota, sendo ela a Beryl. Terminando assim, de Amazes para The Man nº 27. E é isso aí galera, se gostou deixa um like, deixa um comentário maneiro que ajuda bastante, e em breve estaremos de volta com mais um vídeo. Aqui é o Big, um abraço, fui!